Abertura 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 ihn der Espera Abertura Abertura , na frente Abertura 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 Veia Tá deitado ai, tá deitado ai, tá deitado ai Tá não Atras, atras, atras Atras, atras, atras Tem meio Meio Bem no meio, bem no meio Cara, acho que já tem um cara no P2 Acho que já tem um cara no P2 Nossa igreja, igreja, igreja A gente pegou Boa Acho que subiu o rádio, subiu o rádio Escutei barulho Tá rádio, tá rádio, vai descer rádio Matei um Estrela, tem que usar uma P5 Estrela, tem que usar uma P5 Dois, dois varanda, dois varanda Esse zap gristou uma grita Igreja, tem que falar uma igreja O Sindas Varanda Tente igreja, faltou igreja Peguei o Sindas Ah, morri, morri, tem um cara ali Saiu do HP e voltou Peguei Tá, varanda, varanda Morto, 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 morto Puxa o 3, puxa o P3, puxa o P3 Alguém, puxa o P3, dois Puxa o P3 Vai, 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 vai embora Tem que ir Os caras já vão, tá tudo lá parado Tá marcando aí ó, tá marcando o P3 Tem fogo, 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 fogo Tô vivo, tiro pra galera Mandei 3, tem mais um fundo, fundo Tá espunado, tá só tu espunado Aqui, tá aqui ainda Mais um, mais um Tiro, tiro, tiro Nice, nice, nice Tem mais um, um do telhado Dois telhado, dois telhado Dois telhado, telhado, mendigo Calma, calma, calma Um tiro fundo Calma Tem outro, esquerda, esquerda Peguei, peguei Joga vida, joga vida Ah, desceu pelo fogo, velho Tá na esquerda Desce eles aqui, desce eles aqui P4, P4, P4 P4 Meio, 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 meio Dois, baixo igreja, dois, baixo igreja Desceu, desceu L2, L2, um tiro Tão varanda Verde, verde, verde Tão verde Eu vou verde, eu vou verde Um tiro fundo igreja Um tiro fundo igreja, um tiro fundo igreja, Zap Tô pisando Não entra, não entra Top igreja Mais um branco Boa Isso Vai pela frente agora, vai pela frente Cuidado Branco, tá branco, Loxa Alguém pisa, alguém pisa, velho Dois, tem dois, tem dois É, pode Boa, boa rapaziada, pode puxar P5, pode puxar P5 Puxa P5, eu fico aqui, pode ir rapaziada Vamo em dois, Loxa, vamo em dois, Loxa Tô vindo aqui já, tô vindo aqui Acertei um beco, acertei um beco Tá subindo escada, subindo escada A Ganelli tá marcando, tá marcando porta Alguém tá com trofa, pera aí, pera aí Vamos junto, vamos junto Pera aí, não vai, não vai Tá na direita, treinta Tá marcando top ali do, do Cima aí do Rapaziada, só presta atenção na colo Não vai junto assim, mano Vou nele, pera aí Pera aí Eu acho que vou te matar Vai deitar, vai deitar Vem fora, fora Segura aí Segura aí Boa Lindo, pisa Vamo chapião, vamo chapião já Quase, 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 quase Tem ali dois, boa Joga vida, joga vida, fica, fica escondido Não deu, não deu Não deu, não deu, já tava lá, já tava lá Eu ia pra trás do quadrado aí, mas já tava lá Vem, 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 vem Tem que neidar, tem que neidar Dois mil, rapaziada Tem que fazer AR aqui, velho Um tiro meio, um tiro meio E os inimigos Criam Um tiro, um tiro, cut scutt 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 Criam ponto Criam ponto customers Aiiii, tem mais um velho, tá no quadradinho velho Tem que ferram Aiii, tem que ter mais velho, filho da Ahhh mano Vem, filho da f** Está um tiro para a árvore Matei, matei Olha a mídia, olha a mídia, deixa a frente comigo Eu estou olhando a greja em baixo Deixa a greja em baixo comigo Nada a greja em baixo Pode ir, pode ir, pode ir embora Tem um meio, meio comigo Ah, já está fundo, já está fundo do respawn Subiu, subiu, subiu em cima Igreja, igreja Estou olhando o fundo aqui, estou olhando o fundo Tem rádio, tá? Matou o arão rádio Varanda, varanda, tem Varanda, tem um tiro, um tiro varanda Tem igreja em baixo Passou fundo, passou fundo, eu tirei a cara do fundo, passou Na esquerda, na direita, na direita Está na direita Está no fundo, está no fundo Tem que ir no fundo Tem que ir no fundo Top igreja, top igreja Top igreja Tem mais um, mais um, mais um Tem mais um, mais um Nossa, lá velho Fechei ele Acho que ele vai para o P5 Está P5, P5, telhado Estuda fundo, estuda fundo Mano, eu quero ter um tiro Neida, Neida, é só Neida Estou acionado, estou acionado fundo Vou olhar o fogo, vou olhar o fogo Estou acionado Bego, bego, bego Subiu o fogo Um tiro mano, subiu o fogo Peguei Ah velho, não Não pode, não pode Quem está no HP tem que ficar deitado Não pode botar a cara Mais um, mais um Mais um fogo velho Mais um fogo Matei você ainda, cai Vamo, 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 vamos Vamos, vamo, 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 atacionar Briguei Ah, está marcando Igreja alto, tá? Igreja alto Presta atenção Trisa está comigo Não morre, não morre Não morre Tem meio Meio, meio Igreja embaixo, igreja embaixo Tira o jardim, jardim, jardim Tem fundo Não Tem fundo, igreja Tem dois Tem dois Espera aí, espera Vamos quebrar tudo de uma vez Tem outro, tem outro Mais um, mais um, mais um Boa, boa, boa Boa garoto Segura um pouco, segura um pouco Tá olhando o mid Ali Top, 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 top Ah, relax Aqui, abaixo, abaixo, abaixo Chega a vida aí, Lô, checa Haye, tem que designair a vida Tô junto, tô junto. Também matou esse caso. Matou ele? Boa. Quebra junto, quebra junto. Vem, vem, vem. Boa, 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 boa. Eu tô olhando o rádio. Fogo, 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 fogo. Fogo tem. Tô olhando baixo, tô olhando baixo. Fogo morto. Precisa de trofe, mano. Precisa de trofe, rapaziada. Peguei, 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 peguei. Eu vou ficar segurando aqui o rádio, tá? Fogo, fogo, tem fogo. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem que brigar lá na frente. Mais um, mais um, mais um. Bota ele. Não, véi. Calma, calma. Tava estunado, véi. Vai próximo, vai próximo. Um tiro no meio, um tiro no meio. Tem rádio. Rádio, rádio verde, verde. Top igreja. Top igreja. Tá no meio. O shape é um, eles tão viram P1. O shape é um, eles tão viram P1. Tava sozinho, cara. Cuidado com as estranhas, véi. Um tiro, grama, 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 grama o outro. Fica pesando, fica pesando, véi. Ó, tem quadrada, tem... Tava sentado no meio. Vai sentado no meio. Tá um tiro grama. Gras em baixo um tiro, gras em baixo um tiro. Pisa, pisa, pisa. O Streffy me pegou na casa do caralho, véi. Mais um midi, mais um midi, mais um midi. Costa, costa, costa. Morto. Não, mano, mano. Eu queria dois... Dá, dá, dá. Dá um bloco nesse HP. Boa. Vou nem dar árvore, nem dar árvore. Tô no midi, tô no midi. Alguém já puxa P2, alguém já puxa P2. Eu tô tendo P2. Quanto puxar, que tá aí? Varanda, varanda, varanda. Tá um tiro, varanda. Vai, 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 vai. Um tiro, varanda. Tá castado. Eu tô no fundo, eu tô no fundo, eu tô no fundo. Vou esperar vocês. Ah, tá no fundo, tá no fundo. Aí mesmo, aí mesmo. Tem que ir lá, tem que ir lá. Tem, três. Três fundo, três fundo. Não joga vida, eu espero, Dex. Paganelli na direita, um tiro, um tiro na direita, Dex. Tá, tá, não vai que eu não saio de igreja aí. Rampa, 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 rampa. Dois, 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 dois. Mais um, mais um, mais um. 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 Tem dois, tem dois. Tem mais um, esse giro. Boa, nossa. Peguei. Boa. Finalzinho é uma mara, hein. Não, mano. O bicho tava um tiro no HP, mano. Bem que é um motão, velho. O P1, velho. Por incrível que pareça. Tem dois lá, pô. Nossa, a gente levou dois aí. Um vindo do Branco e o outro não. Ai, DZ, rapaz. DZ. Pô, DZ. Pô, DZ. Pô, DZ. Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. É a proteína, velho. É... Não, é mente clara, mano. Isso aí. É mente clara, velho. É mente clara, velho. É mente clara, velho. Tirar o E-proteína hoje. Mas que partida, velho. GG, rapaziada. Que jugal, velho. Essa eu vou dormir, velho. Tem um B5.